Galera rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar, tamo junto, até a próxima. Udi... Cara, pior que Udi tá Brook. Essa seria a melhor navegação de Udi, porque ele tá Brook. Udi, pra quem não sabe que Udi tá sendo picado, rapaziada, é porque ele tá com o maior... Não sei se é o melhor, mas é um, dois melhores clean speed que tá tendo aí no patch, cara. O cara ali põe 3 e 4, agora um gauge é 3 e 15, se você tem noção. É muito Brooker, tá ligado? Ah, a bandeira é o Deezer, velho. Que pena, cara, queria tanto jogar de Udi. Tem que cair, rapaziada, tem Viego, tem Viego. Cara, tô pensando entre Viego e Riven. Tô pegando muita Riven, mano, mas Viego também. Tô pegando mais Riven, tô pegando mais Riven. Cara, vou mais Rivenzinha, Rivenzinha pra que ser o dedo. Não, vou de armadura mesmo assim, cara. Tocar Django. Rivenzinha não vai ficar muito atrás não, Juqueira. Ah, fica, cara, mas... Bagulho é diversão, né? Vambora, rapaziada. K.R. Kled. Ixi, Maria. Encontrou um GP. O GP eu vou ter que segurar, bro, velho. O cara vai jogar igual um maníaco, vou ter que top. Cara, eu tô combando bem devagarzinho, rapaziada. Eu tô sempre usando o terceiro Q pra cancelar o auto-ataque do bicho. É a visão. Não. Vou pegar logo meu Bloom. Ai, cara, esse filho é da p... Adivinhou de novo que eu tô fazendo full clear, mano. Esse filho é da p... que eu tô fazendo full clear, chat. Ele ia roubar se eu não tivesse feito o bagulho. Não fode a Mumu. Rostrinho do caralho. Uh! Mama! Mama pro Juqueira, meu irmão! Tem que matar, tiozão. Mama pro Juqueira, meu irmão! Não fode! Cê viram? Ele ia safar, rapaziada. Por que que cê tá fazendo isso, Lúcia? Tomar no... Rapaz. Por que que cê tá fazendo isso, Lúcia? Por que que cê tá fazendo isso, Lúcia? Nessa porra aqui. SS, Lúcia. Meu Deus! Meu Deus! Meu! Ele não tem F! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, a Oriana é muito boa. Essa Oriana é muito boa, chat. Cara, a Oriana é muito boa! Meu Deus! Se ele flecha, o GP não consegue matar o Mumu. Então ele flechou pra longe, desviou do que é do cara, ficou caetando e matou, brother. É, eu entendi. É play, Oriana. Você não flechou. Errado. Você só abertou o Mumu, cara. Achou que o Mumu tinha flecha. Brabo demais, brabo demais. Que play. Brabo demais. Brabo demais. Eu sabia, eu sabia muito, chat. Eu sabia muito, brother. Tia, eu gostaria de que você estune. Eu e eu. DA-ME! Cara, eu sabia que ele ia sair, viu? Eu sabia que ele ia sair, viu? Puta que pariu, cara. Cara, gente... Tenha noção do campeão dos amiguinhos, cara. Tenha noção que ele pode fugir, tá ligado? Dá o E. É muito bom preveno, juqueira. Cara, não é questão disso não, brother. É tipo assim, é um chaco. Ele deu o Q aqui e matou a Kaiça. Daqui até aqui, qual é a chance de ele ter o Q de novo? Usa tudo, meu irmão. O que interessa é que quem pegou aqui o não, esse jogo daqui, é que eu queria fazer umas plays of the game, tá ligado? Porque meu boneco não faz matar um rapto quanto o Caim. Mas eles estão alterando todas as minhas plays of the game, velho. Caraca, que amumum podre, chat. Que par... Ainda bem que eu não fiz o lobo, mano. Caralho, brother. Isso foi muito podre. Vambora, vambora. Chai, modernário. O bagulho vai ser doido. Vou fazer Red Dragão. Amum, vai fazer o aromado ali, ó. Amum, tô no vídeo. Amum um pouquinho avançado, Oriana, eu diria, né? Tá safe, tá safe. Amum tá sem mano. O boss tá dando merda. Caraca, é muito chato, bro. Parece que ele sabe o que ele usa, velho. Cai, senhor. Vai, 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 chat. Nãããão! Mas peguei uma barricadinha daqui, hein? De leves, de leves. Ah, eu morro, mas eu pego essa merda, chat. Tá, ele jogou bem, ele jogou bem, ele jogou bem. Com a ult ele garantiu que o Q dele ia pegar. Jogou bem, jogou bem. Cara, peguei 800 de ouro nessa porra agora, velho. Fora 2 waves no meio. Porque a Oriana morreu. Eu preciso agora só fazer meu head e dragão, mano. Obrigado. Eu tô farmando pouco, chat, mas eu tô rodando o jogo pra caralho, velho. Eu acho que é melhor, mano. Vai ser worth, vai ser worth, vai ser worth. Depois eu pego os caras na XP. E por que a gente tá lutando aqui, cara? Boa exaust, mano. Porra, a gente era pra fazer isso aqui e fazer isso aqui, velho. Por que a gente foi até ali, mano? Para ser da mal, para ser da mal. Ah, que buraquinho legal, cara. Aqui naquela situação ali, chá, você não deveria ter voltado pra cima do Kledger. Você deveria ter dado Q, Q. Aí quando eu tivesse no terceiro Q, que eu voltaria pra cima do Kledger. Porque aí quando eu voltasse com o terceiro Q pra cima do Kledger, eu já ia voltar chegando no CC modernário. E assim que eu apertasse o terceiro Q, eu ia ter mais Qs. Então eu ia conseguir, tipo assim, chegar nele e depois cair tarde de novo. Como eu não fiz isso, eu só cheguei nele e não consegui mais fugir. Aí só morrer. Eu tô vendo essa putaria no top, velho, mas... Tipo assim, eu não boto a câmera lá, rapaziada. Mas eu olho pro mapa e eu vejo a vida do meu time, velho. Se os caras tão morrendo e a vida do meu time tá cheia, bro, né? Porque o time de mim tá trolando. O meu time tá cagando na cara deles, tá vendo? Eu vou fazer o dragão, rapaziada, que é a última vez que a gente foi pra luta. A luta deu merda, a gente perdeu o dragão. E agora o meu time ganhou a luta. Ih, eu vou matar a Lúcia. Oelhinha. Rapatrida. Matou. TNJ, chefe. O brabo tem nome. Deixa eu ver se eu não consegui falar. Kled! Que animação tosca, meu Deus de games! Filha da puta! Que animação tosca, cara! Porra, o cara dá um jogo de corpo e com... Porra, ele me deu uma barrigada, foi isso mesmo? Me dá uma barrigada e me cancelando o meu terceiro Q, ia matar a cena. Esse é o Olofzão. É, Riven Jango, rapaziada. Show de bola, velho. Porque a brisa da Riven, mano, é ela fechar... Hoje em dia é um item, que é o Hemodernário. Mas quando ela faz esses dois aqui que eu tô, rapaziada, Hemodernário cutelinha, Hemodernário ídolo, Hemodernário qualquer outra coisa que dê CDR. Ou até uma vida. Porra, o boneco fica muito gostoso de jogar, cara. Muito gostoso. O problema é ela chegar nesse ponto sem tá fudida. Ô, caralho, Skipper não morre. Wtf Skipper não morre. E eu... Eu tive que lutar, mas a Riven não morreu por causa disso. Eu vou ser livrada, cara. Eu gritei porque eu errei o queizinho aqui, chat. Pãe! O que? Olha o Kled! Olha o Kled, chat! Hahahaha! 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 A gente cancela a Play Bugha. Os caras bugam demais, velho. Hahahaha! Que combo slope do caralho, brother. É que eu quis smitar o cara. Aí eu apertei três vezes o botão de smite, mas as três não smitou porque não tinha smite. Eu ficava esperando o smite cair e não tinha smite. Vim top de smite, o que? Sim, mano. Porra, jungle mó list. Perdeu o barro pro time inimigo. Tá maluco. Brota, brota. Isso, mano. Brota, cara. Boa, mano. Isso aí, brota. Eita, eu tenho ninja tab, eu tenho 300% de tenacidade, quando eu me estraer que procar eu vou ter mais tenacidade ainda. Eu tenho life shield, eu tenho muito DR, eu tenho muito shield. Vambora. Eu tenho o Chaco ali, mas eu vou ignorar ele porque eu vou defender o meu added parent. Daqui é o bagulho do meu negócio. Eu vou ali, vou defender o seu defeito dele. Eu só mato. Porra, tem uma cena ali. Eu vou atrás da cena, rapaziada. Eu vou atrás da cena que eu tô nem aí, não. Eu vou tomar o CCzinho dela, mas eu vou continuar. Indo pra trás dela. Eu vou lá. Senna. Senna. É? Olha, velho. Oh! Oh, 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 oh. Fala. Tá vendo todo mundo de cima de mim, cara. Senna tava aqui, chat. Ah! Boa, Mumbuzão! Entrega o jogo pra nós, Mumbuzão! É isso que eu quero! Uta só um player, Mumbuzão! Brabo demais! Uhul! Oiê! Oiêê! 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 Ha-ha! O quê? . É isso que você quer! Meu Deus é. G.G. ! Oiêê! Oiêê! Oiêê!